Fala pessoal, no vídeo de hoje vou fazer um update rápido do Bitcoin e comentar aqui para vocês porque eu continuo posicionado nesse short pro Bitcoin, mesmo contra gostos aí. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreve, ativa as notificações e participe também do grupo do Telegram, galera. Então vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, tem várias coisas que eu quero falar para vocês, mas vou tentar fazer o vídeo mais sucinto possível aqui, galera. Eu quero começar primeiro aqui, lembrando umas coisinhas do semanal, que é bom olhar primeiro aqui no semanal, galera, só, dê uma olhadinha aqui no RSI, uma coisa que é importante ficar atento, que a gente tem também aqui no RSI do semanal, a gente tem uma divergência bearish aqui, que acho que poucas pessoas estão vendo isso, isso aqui fazendo topos descendentes no price action, enquanto a gente faz topos ascendentes no RSI do semanal, tá pessoal? Lembrando que isso aqui é uma divergência bearish, tá bom? Aqui tem inclusive a imagem mostrando aqui, fazendo topos descendentes, o RSI do price action com topos aqui, até uma vez eu consigo desenhar aqui, agora não vou conseguir, mas aqui topos ascendentes no price action, topos ascendentes no RSI, exatamente o que está acontecendo aqui no RSI do semanal do Bitcoin, tá pessoal? No diário aqui, só passando para vocês também, não tem nada aqui de divergência de fato, mas o ponto que é importante lembrar aqui, que eu acho que é um ponto que eu considero importante, a gente não chegou nesse patamar aqui do RSI, todo esse movimento que a gente fez aqui nessa subida para o Bitcoin, a gente não chegou a passar dessa zona aqui do RSI também, tá? Então é importante a gente estar aqui no limite já, numa resistência aqui temporária aqui nessa faixa, esse é um ponto importante, tá? Aqui no diário não tem uma divergência clara aqui, mas também não está muito bullish não, a gente está no mesmo patamar aqui numa resistência de novo do RSI, enquanto estamos fazendo os topos aqui ascendentes para o price action, tá? E também olhando aqui no 4 horas, vamos passar 4 horas aqui, tem algumas divergências também mostrando, temos uma certa divergência também aqui no 4 horas do Bitcoin, tá? Obviamente não está bonito, porque esse topo aqui deveria considerar, mas estou considerando que a gente está fazendo aqui então o RSI por enquanto, fazendo aqui topos descendentes, enquanto o price action fazendo aqui topos ascendentes. Numa hora a gente também tem uma divergência aqui numa hora, também é importante lembrar aqui ó, temos essa divergência aqui também numa hora, que é o momento que eu inclusive quando, eu falo bastante no canal aqui também no Telegram, galera, quando a gente tem divergência bullish no RSI é o momento que eu gosto de fazer uma entrada para um long, né? Aqui no caso a gente tem uma divergência bearish, tá? Então é um momento que eu considero que vale a pena a gente realizar um pouco de vendas aqui, né? Para o Bitcoin, quem não está, né? Se você fez um long para o Bitcoin, eu acredito que essa é uma zona interessantíssima para você realizar o seu long aí, tá? Garantir que você tenha, pelo menos, pague seus top loss, porque o mercado está arriscado, tá pessoal? Não tem nada garantido, vejo muita gente bullish com o Bitcoin, tá? Eu acho que tudo bem, faz sentido você ficar bullish, a gente teve um pump aí, mas tome cuidado porque esse é o momento que é bom realizar aí, tá? Quem não está, quem está nos longs. E no meu caso aqui nessa região, conforme eu falei com vocês, eu estou buscando a minha última ordem de venda aqui nessa região dos 21.500 dólares, tá? Ela está posicionada ainda, não pegou essa ordem aqui, tá? A ordem mais, a ordem aqui, eu vou distribuindo ordens nas corretoras aqui, tá pessoal? Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o que eu faço mais ou menos. E no caso aqui, essa ordem dos 21.500 dólares aqui não pegou, tá bom? E estou aguardando ver se vai pegar aqui agora, tá? Possivelmente vai pegar porque o Bitcoin está aqui com sentimento bullish, tá? Esse é um ponto importante, eu acho que é um ponto que o pessoal está comentando inclusive, entregando sobre isso, e é o risco do meu trade aqui agora, tá? Eu tenho que definir, posicionar bem meus top losses, o segredo desse meu trade aqui agora é conseguir posicionar meus top losses bem, e vou mostrar para vocês porquê que eu botei na região dos 21.800, eu não mudei ainda esse top loss aí, tá? Mas a gente tem aqui então o open interest subindo aqui, com o long short ratio caindo, isso bota mais, gera mais liquidez acima, tá galera? Mas é bom lembrar aqui que a gente já teve bastante liquidação dos shorts aqui, pessoal, tá? Muita liquidação, muita compra mercado aqui também, tá? É um ponto que você tem que avaliar, se você está em long, é bom avaliar de realizar pelo menos aí, tá? Eu acho que é um ponto que não fique esperando o Bitcoin, todo mundo falando que o Bitcoin vai voltar a buscar os 25 mil dólares, vejo no grupo o pessoal comentando sobre isso, e é engraçado como o sentimento das pessoas muda assim, da água para o vinho, né? O Bitcoin é um pumpzinho, a galera já acha que o Bitcoin vai buscar lá os 30 mil dólares, né? Isso é quase uma experiência social ali, o grupo Telegram, aconselho você a participar e comentar aí também sobre isso, você sente isso também, mas eu noto que as pessoas, quando o preço está caindo, o pessoal começa a falar, agora vai para 10 mil dólares, vai para 12 mil dólares, subiu um pouquinho, agora tudo muda, vai para 30 mil dólares. Então assim, é impressionante, pessoal, como as pessoas têm essa, começam a chegar um viés, enfim, vão sempre, né? E isso é geralmente o motivo porque as pessoas acabam perdendo bastante dinheiro nesse mercado, tá? Mas a única coisa que tem bullish aqui agora nesse movimento, na movimentação do Bitcoin é o open interest e o long short ratio, tá? Só que contudo, pessoal, eu já comentei para vocês em outros vídeos sobre isso também, a gente teve isso aqui acontecendo em vários topos para o Bitcoin, tá? A gente viu isso aqui acontecendo em vários topos para o Bitcoin, a gente viu o open interest subindo forte, com o long short ratio caindo. isso para mim aqui, na verdade, seria interessante, na minha opinião aqui, tá? Com o preço numa região mais abaixo aqui, na verdade, tá? E a gente está realmente vendo um Bitcoin subindo aqui muito forte, já está querendo montar um topo aqui, tá? Então eu não sei se isso aqui vai realmente levar o Bitcoin para a casa dos 25, 30 mil dólares. De qualquer forma, eu vou ter o stop bem posicionado, vou comentar aqui para você sobre isso, tá? Vamos voltar aqui para o gráfico rapidamente, aqui mostrar para vocês alguns pontos importantes. Vamos voltar para o gráfico de 4 horas aqui, um pouquinho mais limpo. Então a gente está aqui agora nesse canal aqui para o Bitcoin, tá? Então por enquanto, pessoal, enquanto a gente não romper essa zona aqui dos 21.500 dólares, eu acho que fica um pouquinho complicado para cantar vitória aí para os longs, tá? Tome cuidado. E outro ponto importante também que eu acho que vale a pena frisar aqui é que, cara, a gente está fazendo um pivô de alta aqui, certo? Fazendo um pivô de alta para o Bitcoin aqui, certo? Só que assim, a gente fez um pivô de alta, cara, quando a gente faz um pivô de alta, o preço tem que andar, tem que começar a andar aqui, né? E o preço está simplesmente segurando nessa zona aqui, se enrolando aqui, deveria já realmente estar disparando para cima aqui, tá? Então isso está bem estranho, na minha opinião, tá? O Bitcoin fazendo esse pivô de alta. Tem gente falando que está desacopando o da SP500, galera. Tudo bem. É possível acontecer isso com o Bitcoin. Pode acontecer o Bitcoin desacoplar da SP500, sair subindo, enfim. Mas, honestamente, para mim, parece pouco provável, tá? Eu acho que o que está aparecendo para mim aqui, galera, é uma busca de liquidez, tá? O que está aparecendo para mim isso aqui é uma busca de liquidez, porque o cenário está bearish. A gente viu a reunião lá do Banco Central Americano falando que o cenário não está bom, tá? Então eu acho que, me parece isso aqui, o Bitcoin está buscando aqui subir para poder os market makers e baleias fazerem boas vendas, né? As baleias não vão vender num fundo aqui para o Bitcoin lá embaixo. Eles vão querer vender realmente num topo, né? Fazer o pessoal ficar preso nas regiões mais acima, né? Então eu acredito que essa região dos US$21.500 pode ser sim. A gente pode acabar formando um topo nessa região sim, tá, galera? Obviamente que é bom lembrar que essa região dos US$21.000 já é uma região que é extremamente importante. Eu mostrei para vocês em outros vídeos aqui que a gente tem. Então, aqui em Fibonacci, essa região dos US$21.000 é extremamente importante. A gente teve esses dois topos aqui, ó, que é a região de US$68. Se a gente conseguir montar um suporte aqui agora, né, realmente aí o Bitcoin pode dar essa subida. Mas o que eu vou fazer aqui agora, pessoal, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês os pools de liquidez. Aí fica um pouquinho mais o vídeo, tá? Segura um pouquinho que eu mostrei para você aqui agora. Mas a minha estratégia aqui agora é buscar esse short até a região dos US$21.500, tá? Meu stop está aqui acima da região dos US$21.800, US$21.860, se não me engano. Por que, galera? Aqui, ó. CPR mensal, região aqui dos US$21.650 aqui, essa região da R1. Se o Bitcoin ficar acima disso aqui, romper essa região aqui, obviamente dou uma margem maior, tá, galera? Dou uma margem aí de um percentual para eu poder ficar tranquilo. Então, se ele ficar acima da região dos US$21.600 aqui, ó, eu vou estar praticamente assumindo a derrota aí nesse short, tá? Mas antes disso acontecer, não vou estar desistindo desse short aqui não, tá bom? Eu acho que meu ponto de entrada está muito bom aí. Se eu tomar esse stop aqui, não vai ser uma coisa que vai ser dolorosa, porque eu fiz bons trades aqui também, tá, galera? Para mim, o stop faz parte do trade. Quem não arriscar, quem não arrisca, né, não petisca, é dizer a questão, né, a frase, né, ou dizer. Então, para mim aqui é uma excelente oportunidade, tá? Eu acho que realmente eu concordo que está aqui contra essa tendência que a gente está fazendo aqui para o Bitcoin, mas ao meu ver, galera, a gente está aqui dentro desse canal aí, tá? As coisas não mudaram. A SP500, a gente não tem a SP500 fazendo um pivô de alta nem nada maluco aqui, tá? Inclusive, acredito que a SP500, a tendência aqui dela é perder esse fundo, eu já comentei para vocês em outros vídeos. Então, eu continuo aí bearish com o mercado aqui. Na minha opinião, a SP500 vai perder esse fundo aqui, tá? Se a gente der uma subida aqui, na minha opinião, vai ser de fato para... Uma pequena subida aqui agora que a gente teve a questão dos empregos nos Estados Unidos que saiu um pouquinho melhor lá, né? Na verdade, pior, né? Aumentou o desemprego lá nos Estados Unidos. Então, isso deu esse pump para o mercado. O mercado ficou otimista porque eles acreditam que a inflação está muito ligada também à questão do emprego que está forte lá nos Estados Unidos. A economia está resiliente nos Estados Unidos, né? E ainda continua, na verdade, não mudou nada aí, tá? Acho que é só a gente teve uma notícia boa, o mercado deu essa subida, tá? Então, para mim, eu acho que vai ser aqui um pouco difícil a SP500 fazer esse pivô de alta aqui. Não estou acreditando nisso, tá? A SP500 fazer esse pivô de alta aqui. Não estou, de fato, acreditando, né? E, então, eu estou seguindo aqui a tendência do mercado que continua aí baixista, tá, galera? Então, para mim, essa região dos US$21.500 possivelmente vai ser, então, tem grande chance de virar um topo aí para o mercado, tá bom? Inclusive, a gente vê bastante ordens de venda nessa região dos US$21.500, tá? Estou apostando nisso. Vamos ver, tá? Se eu for estopado na região dos US$21.800, paciência, faz parte do jogo aí, tá? Está arriscado, eu sei disso, está arriscado com isso aqui, tá? Esse é um sinal aqui de bastante risco para mim, mas vou arriscar, pessoal, tá bom? Essa aqui é a minha ideia. Então, eu não recomendo ninguém aí também a seguir simplesmente o que eu estou falando aqui, tá? Porque o André está falando, cara, você tem que gerenciar o seu risco. De repente, esse trade não é para você, não é para você, tá? Cada pessoa tem a sua forma de ver o mercado. Devido a esse risco aqui, eu não estou também entrando tão pesado quanto eu gostaria realmente nesse trade aqui, tá, galera? Então, esse é o ponto. A gente tem que avaliar todos os fatores e saber quanto a gente vai estar entrando na nossa mão aí, pesando a mão aí no mercado, tá? Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre os pools de liquidações aqui da BitMEX e da Binance, também comentar aqui sobre os meus trades, mostrar algumas coisas interessantes para vocês, tá, pessoal? Não se esqueçam aí também, só para avisar que vocês deixam um like aqui no vídeo, extremamente importante, tá? Aperta o botãozinho de like aqui, ó. E também vou deixar para vocês as corretoras que têm melhores bônus aqui do mercado, tá? Que você pode fazer depósito. Não tem prazo esses bônus aqui, você pode ganhar esses bônus aqui depositando. Tá aqui a Bybit, BitGet e Femex, tá, pessoal? Qualquer dificuldade que você tiver, pode mandar mensagem para mim no Telegram que eu vou estar disponível para ajudar vocês aí, tá? Cada um de vocês que tiverem dificuldade em relação a isso, beleza? Então, vamos falar dos pools de liquidação rapidamente aqui, ó. Primeiro aqui, ó, a BitMEX, pessoal. Olha só. A BitMEX tem aqui, então, esse pool de liquidação aqui de shorts na região dos 21.500, que não pegou, tá? Então, eu tinha botado um short aqui na, um short aqui na, numa das corretoras nessa região dos 21.500, que não pegou, acho que foi até, eu não sei qual corretora que eu botei aqui. Isso, eu uso várias corretoras, tá, pessoal? Eu boto ordens diferentes em corretoras diferentes, porque a gente sempre tem candles diferentes que pegam ordem e não pegam, então eu tenho que botar valores ali, né? É como eu vou fazendo geralmente, tá? Então, essa região dos 21.500 não pegou aqui ordem, tá? Então, esse é um ponto que eu estou aqui ainda interessado a fazer essa venda aqui nos 21.500, existe, tem chance de acontecer. Inclusive, aqui, só fazer um parêntese aqui, rapidamente, pra vocês aqui, ó, em relação a isso, se a gente puxar aqui o Bitcoin nos 15 minutos, a gente está formando uma bandeirinha de alta, tá? Então, tem o risco aí sim, ó, tá? Tipo, pelo menos estava formando essa bandeira de alta aqui, ó, né? Bandeirinha de alta pro Bitcoin aqui, ó, nos 15 minutos. Vamos ficar de olho nisso aqui, tá? Se essa bandeira aqui romper pra cima, grande chance aí o Bitcoin buscar essa casa aí dos 22.000 dólares, né? Vamos dar uma olhada. Ó, essa é essa projeção aqui, mais ou menos, tá bom? Então, esse é o risco todo desse trade. Ó, pode buscar essa casa aqui próxima dos 21.900, tá? 21.900 dólares. Pra mim, na verdade, se o Bitcoin passar dos 21.600 aí, se você está de olho no gráfico, está vendo o preço subindo aí acima dos 21.600, já pode, dependendo se você estiver no short, e estopar essa operação aí, tá? Porque a gente tem o CPR mensal aí, e quer dizer que o Bitcoin vai, então, possivelmente buscar casas mais acima. Mas, eu não estou por enquanto aí, estou postando que o Bitcoin pode fazer um topo na região dos 21.500, tá? Então, voltando aqui, ó. Então, 21.500, né? Estou formando essa bandeirinha de alta aqui. Vamos ver se ela vai realmente tomar forma. Também temos aqui os heatmaps de liquidações aqui da Binance aqui. Eu vou dar um zoom aqui nessa região. Antes de dar o zoom, na verdade, deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Rapidamente, sobre isso. Botar a tela inteira aqui, rapidamente aqui. Vamos lá. Aqui, ó. A gente está formando bastante liquidez abaixo de novo nessa zona aqui, 17.000, ó pessoal. 12 horas, 17.000, aqui bastante liquidez aqui abaixo, tá? Então, dando zoom aqui agora no curto prazo, ver se eu consigo fazer. Se bem que deu uma bugada aqui, ó. Deu uma bugada. Deixa eu dar um refresh aqui rapidinho nessa página. Porque, às vezes, acontece isso, tá, pessoal? Só um momentinho. Peço paciência de vocês aí. Hoje é sábado aqui, mas eu quero fazer esse break pra vocês. Acho que é importante. Vamos lá. Vou rodar de novo aqui. 12 horas. Eu vou dar um zoom nessa região aqui de novo. Olha só. Região próxima aqui. Então, a gente vê aqui liquidez aqui nessa região até dos 21.500, tá? E daí, se ficar acima aqui dos 21.800, pra mim, Bitcoin tem grande chance de buscar a região lá próxima dos 23 pra cima, tá? Mas, ao meu ver, aqui em 12 horas está formando mais abaixo do que acima aqui, tá, pessoal? Olhando aqui, então, o de 7 dias, olha só. O Bitcoin pegou bastante liquidez nessas regiões aqui, tá? Pegou bastante liquidez, tem ainda nessa região próxima dos 21.500, tá? Deixa eu só limpar o gráfico de novo aqui e mostrar pra vocês. E está formando bastante liquidez aqui abaixo, tá, galera? Então, esse é um ponto importante. E olhando aqui também de um mês, a gente pode ver, ó. Pegou todas as liquidez, quase todas as liquidez aqui próximas dos 21.500, né? Não chegou a bater nos 21.500. E formou liquidez também na região dos 23, tá, galera? Mas embaixo aqui tem muita liquidez sendo formada aqui abaixo, tá bom? Esse é o ponto principal, esse é um ponto que me deixa aí, né? Por isso que eu fico mais bearish aqui com o mercado. E também lembrando que o Kingsfisher aqui, ó, tem, deixa eu dar um zoom nesse aqui, a gente pode ver que tem mais incentivo pro preço buscar mais abaixo aqui, ó, buscar liquidez mais abaixo. Mas ele precisa subir, o Bitcoin precisava subir pra poder liquidar esses shorts aí antes de cair, tá, pessoal? Você não vai ver o preço cair forte sem pegar, sem que os market makers aí façam essas vendas aí, tá, pros compradores aí que vão estar comprando topo. Alguém vai estar comprando esse topo, tá? Pode acreditar em mim que alguém vai estar comprando isso aí, como a gente já viu aqui no TRDR, muita gente comprando aqui essa região, tá? Então, ordens de venda aqui nessa região dos 21.500 aqui, isso aqui mostra pra mim grande chance do Bitcoin segurar nessa zona aí, tá, pessoal? Então, deixa eu até ver aqui como é que tá o TRDR aqui em termos de 21.500. 300 milhões de dólares de venda aqui nessa região, tá? E temos aqui também bastante compra nessa região dos 21.100 também, tá? Mas, no momento aqui, o book tá bastante vendedor, na minha opinião, tá bom? Então, galera, aqui, por exemplo, alguns exemplos pra vocês aqui, ó, aqui nessa corretora, por exemplo, aqui fiz algumas, ó, só, como eu pego exatamente os topinhos aqui locais que eu consigo fazer as vendas, ó, pessoal, tá? Vendas locais aqui nesses topos aqui também, ó, aqui não pegou, aqui não pegou a ordem que eu falei pra vocês dos 21.500, tá? Então, eu vou reduzindo aqui a mão, né, mas não pegou essa ordem aqui, né? Por enquanto, eu tô com o PNL aqui, deixa eu dar uma olhadinha, ó, quase um 0 a 0 aqui nesse short aqui, tá? Aqui nessa corretora, aqui também na Bybit, vou mostrar pra vocês aqui se eu consigo rapidamente. Será que vai carregar aqui que travou tudo? Só um momentinho. Então, aqui na Bybit, eu consegui fazer, por exemplo, uma venda muito boa nessa zona próxima aqui dos 21.400, ó, pessoal. Então, eu boto minhas ordens aqui, pegou exatamente nesses topos aqui que eu fui vendo a liquidez, possível oportunidade de liquidez nessa zona e conseguir fazer uma boa venda também nessa região aqui, tá bom? Então, basicamente é isso, eu vou posicionando ordens aí de diferentes corretoras, porque a gente tem, às vezes, candles diferentes pra cada corretora, tá, pessoal? Às vezes acontece muito comigo de não pegar essas ordens aí de venda em uma corretora ou outra, então eu gosto de me posicionar dessa forma aí, tá? Porque eu já vi muita questão acontecendo de uma corretora não pegar, a outra pega, então eu gosto de fazer ordens, às vezes, mesmos valores ali, né? Uma corretora pega, a outra não pega, tá? Então, basicamente, o que eu tenho pra vocês aqui é isso, tá, galera? Tá arriscado pro short, eu sei disso, mas pra mim aí o Bitcoin, ou ele vai logo, ou ele deveria ir logo subir aí, me estopar, então não tem problema nenhum, ou ele dá, né, dá o braço de torcer aí, não tem o que fazer, tá, pessoal? Eu acho que é bem possível o Bitcoin fazer esse braço de torcer, vamos ver como vai ser, acho que domingo a gente vai ter resposta, né, a gente vai ver esse domingo como vai ser aqui o DXY, né, se vai continuar essa queda aqui, se aqui continuar, pra mim o DXY não tem nada aqui, digamos assim, né, bearish, na minha opinião, aqui tá, pessoal? Eu acho que, tirando essa divergência aqui também, que é uma divergência bearish aqui no 4 horas, tô vendo também, aqui, ó, fazendo topo descendente aqui, com o RSI fazendo topo ascendente, isso aqui é uma divergência bearish. Eu acho que esse é o motivo também principal do DXY tá caindo aqui, ó, tá, que é o que a gente tem pro semanal do Bitcoin, tá, então me parece que o Bitcoin tem grande chance de se corrigir no semanal, amanhã a gente tem o fechamento aí também do semanal aí pro Bitcoin, tá, galera, é importantíssimo, mas vamos ver como vai acompanhar aqui o DXY, né, por enquanto aqui ele tá fazendo essa, na minha opinião, fazendo aqui uma cunha, tá, essa cunha geralmente ela é uma cunha bullish, tá, galera, então esse é um ponto importante e, reforçando pra vocês aqui, acredito que é grande chance desse P500, a maior probabilidade, na minha opinião, é esse P500 não fazer esse pivô de alta, tá, se fizer esse pivô de alta eu vou estar errado, vou ter estopado esse short no Bitcoin e só pra fechar pra vocês comentarem um ponto importante, galera, eu não estou, quando eu falo fazendo short em Bitcoin, eu não estou vendendo os meus Bitcoins todos, não, eu estou operando no futuro com capital, com uma fração pequena do meu capital, tá, eu não estou simplesmente realizando vendas de todos os meus Bitcoins, tá, o pessoal acha que eu estou vendendo, estou vendido em tudo em Bitcoin, não, estou realizando trades no mercado futuro, tá, pra poder acumular mais capital pra comprar mais Bitcoin, tá, essa aqui é a minha estratégia, eu não, não desacreditei do Bitcoin, tá, fazer short não quer dizer, não quer dizer que eu estou simplesmente agora vendendo os meus Bitcoins nem nada, pessoal, são sempre trades que eu estou mostrando pra vocês aqui agora pra acumular dólares, né, ou Bitcoin, enfim, pra comprar Bitcoin mais barato, então os ganhos que eu tenho com esses trades que eu faço, eu boto ordens de compra no spot pra acumular mais Bitcoin em regiões que eu tô, que eu tô, né, que eu acho que são interessantes, né, inclusive essas regiões que eu tô interessado são regiões que a gente tem muita liquidação pro Bitcoin, é onde eu vou estar comprando com certeza aí, tá, acumulando Bitcoin pro longo prazo, tá bom, pessoal? Então, no mais, é isso, espero que você tenha gostado aí do vídeo, se você gostou desse update, vai lá, deixa esse like aí, participe também aqui do grupo do Telegram, links aqui abaixo, vou deixar aqui comprar também na Bybit, tá dando bônus aí, tá, pessoal, dá uma olhadinha nas corretoras se você vai gostar, qualquer dificuldade pode mandar mensagem pra mim no Telegram, tá bom, um bom final de semana, um abraço! Tchau! 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 Tchau!